Música 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 Encontrei-te Pensaste que ia esconder o papá Música 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 Vais cair... Vais cair... Segura-te! Ai, ai, ai! Ajuda, ajuda! Vai para o pai! Anda para o pai! Estás pesado! E um dos mais importantes dirigentes da Alcântara foi o Moura... ...projeto de transição contra a França e o Moura... ...tentado na cidade de Alcântara... ...projeto de transição contra a França. Tchau, tchau. 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 Tchau.